A comissão mista criada pelos presidentes da Câmara e do Senado para atualizar o regimento comum do Congresso fez hoje a última audiência pública. Os parlamentares ouviram o relator da reforma do regimento interno do Senado, senador Lobão Filho. Entre as propostas apresentadas estão a ampliação do poder de fiscalização sobre as agências reguladoras e a redução do número de comissões e subcomissões da Casa, com o objetivo de tornar os trabalhos legislativos mais ágeis. O senador Romero Jucar, relator da reforma do regimento comum do Congresso, deve concluir o trabalho até o início de maio. Foi uma reunião importante, nós colhemos o material e agora vamos trabalhar na proposta do novo regimento do Congresso. Meu cronograma é mais 15 dias de apresentar a proposta e aí os senadores e deputados poderão debater, discutir, apresentar sugestões e a gente apresenta definitivamente uma proposta.